E queria, com grande satisfação, passar a palavra ao brasileiro da mesa, o professor Hélio Gilbertais, presidente do Imprete e destacado livre docente da Universidade de São Paulo. Tenho a palavra, sua excelência, que agradeço em nome da academia por estar aqui. Muito bom dia. Primeiro, dizer que para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, apesar que eu acho que foi um convite meio temerário. Eu vou ter que falar sobre direito do trabalho não sendo advogado. Não, não chega a ser um castigo, não. Mas o castigo seria se eu fosse usar o PowerPoint. Da última vez que eu estive aqui, num evento da academia, eu trouxe um PowerPoint com gráficos, com figuras, e a cada virada do PowerPoint, o professor Nelson se remexia na academia. Eu decidi poupando desse castigo. Então, hoje eu não trouxe nem PowerPoint para não ter gráficos para mostrar. Pode ficar tranquilo. Eu quero agradecer ao professor Nelson. Realmente é uma alegria estar aqui com vocês, quero cumprimentar meus companheiros de mesa. E nós tivemos um colega argentino falando em português, um colega italiano falando em português. Eu acho que está na hora de mudar de idioma. E eu vou mudar para o inglês. Vocês sabem como se diz terceirização em inglês? Outsourcing. Agora, vocês sabem o que quer dizer outsourcing, terceirização? Quer dizer, é contratar fora, né? Fornecer, procurar um fornecedor de fora, no caso, labor outsourcing. Trabalho. Mas outsourcing, terceirização, já era. Hoje existe uma expressão muito mais drástica, que é crowdsourcing. Vocês já ouviram falar nisso? Crowdsourcing. Crowd é multidão. Quer dizer, é uma terceirização em massa. E é isso que está acontecendo, começando a acontecer. Eu começo o meu artigo exatamente com essa palavra, crowdsourcing. E para minha surpresa, há dois dias atrás, eu recebi uma mensagem do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, que eles fazem rodadas de pesquisas, de estudos, e eles estão promovendo uma rodada de crowdsourcing. Eles estão usando o crowdsourcing para conseguir ideias de formulação de políticas para a inclusão de pessoas com deficiência. Eles querem novas políticas para enfrentar esse problema. E ao invés de fazer uma contratação normal, fazer uma chamada, termos de referência e tal, eles estão usando o crowdsourcing. O que é isso? A empresa ou a organização recruta um trabalho pequeno, tudo picadinho, na internet. E as pessoas oferecem suas ideias, seu pequeno trabalho, por um pagamento. Quer dizer, isso é o limite da fronteira da flexibilização dos contratos de trabalho. É isso que está acontecendo. A tecnologia, o computador, a internet, a globalização, são tão rápidos. Eles criam novas formas de relações de trabalho que acabam havendo uma corrida desigual do direito do trabalho em relação a essa transformação. Então, é uma corrida desigual. O direito do trabalho está olhando para essas coisas e está tentando capturar essas novas formas para o conceito de vínculo. Então, a gente se ouve falar, não, isso é o trabalho autônomo dependente, subordinação, continuidade. Quer dizer, essa impressão, por favor, leve em conta que eu não sou advogado, não sou juiz. Talvez eu esteja dando aqui uma coisa não muito correta. Mas a impressão que eu tenho é que o direito do trabalho está tentando aprisionar as novas formas de relações de trabalho para os seus velhos conceitos de proteção. E aí é uma corrida que vai para ele. Então, é essa perplexidade que a gente está dividindo nesse momento. Como é que a gente evolui para novas formas de proteção ao trabalhador diante desse mundo avassalador? Bom, o que é que um economista pode dizer a respeito disso? Como é que a economia pode ajudar a entender o que está acontecendo? Esse é o meu objetivo aqui, hoje, com vocês. Eu vou ter que fazer uma digressão sobre economia, economia do trabalho, para chegar no ponto. E eu acredito que nós, economistas, temos uma contribuição interessante, uma perspectiva diferente para oferecer para o direito do trabalho. Eu vou fazer uma digressão, então, sobre a economia do trabalho. Primeiro ponto. Os advogados, os juristas, quando falam em economistas, eles têm uma imagem de um economista que não corresponde à totalidade dos economistas e da economia. Na verdade, na economia, nós temos dois tipos. É muito simplório simplificar toda a riqueza das abordagens da economia, mas acho que se a gente conseguir separar em dois tipos, a gente consegue perceber a principal diferença entre os dois campos. Um é o campo dos economistas ou da economia neoclássica, mas não é o único. É o principal campo, é o mainstream, mas existe uma parcela importante, muito grande de economistas, que seriam os economistas institucionalistas. Em geral, os juristas desconhecem esse lado. Esse lado é muito próximo do direito do trabalho. Essa divisão entre os economistas, ela existe desde o começo da economia. Os clássicos, quando você vai para os clássicos e olha o que eles tinham a dizer sobre o mercado do trabalho, essa divisão está lá. E ela continua até hoje. É um debate muito intenso, muito profundo. Eu vou tentar trazer um pouco desse debate aqui hoje, porque isso vai ajudar a gente a entender o que os economistas têm a dizer sobre esse momento. Os neoclássicos, como vocês sabem, são economistas que privilegiam o mercado. O mercado é uma instituição para os neoclássicos que consegue resolver todos os problemas econômicos. E quanto menos o Estado interferir no funcionamento do mercado, melhor. Então, deixa o mercado trabalhar, porque o mercado, funcionando dentro dos pressupostos em que ele deveria funcionar, ele promove a concorrência, a competição entre os agentes econômicos, e isso leva à eficiência, ao bem-estar, à maximização da produção. Essa é uma visão que eu estou simplificando bastante. Existem pressupostos nessa visão, e esses pressupostos nem sempre se verificam. E esse que é o problema. Se os pressupostos se verificassem, estaria perfeita essa visão. Para o neoclássico, o mercado de trabalho não tem nada de diferente em relação aos outros mercados. É igual. As forças da oferta e da demanda estão lá no mercado de trabalho, que é verdade. Mas não há nada de diferente. Então, o neoclássico em si, ele não aceita de bom grado qualquer regulação. E muito menos a regulação no mercado de trabalho. O papel da competição é fundamental. Os institucionalistas já têm uma visão diferente. Primeiro, para eles, esse mercado tem as leis da oferta e da demanda, mas é um mercado diferente, porque o trabalho não pode ser confundido com mercadoria. Estamos falando de gente. Então, a gente precisa olhar uma visão um pouco diferente. Segundo, a competição no mercado de trabalho, ela pode ser destruidora. Ela pode levar ao fundo do poço. Então, a gente precisa disciplinar essa competição. E, terceiro, para os institucionalistas, existe uma desigualdade de poder. O trabalhador não tem o mesmo poder da empresa, mas uma razão para a regulação. As formas de regulação valiam. Em geral, os institucionalistas preferem a negociação à legislação. Mas eles preconizam também alguma legislação. Então, de um lado, você tem economistas que não aceitam a regulação. E, do outro, você tem economistas que pedem regulação no mercado de trabalho. Para os institucionalistas, além da regulação, o Estado tem um papel importante. O Estado tem que buscar o pleno emprego. Tem que usar a política econômica para buscar o pleno emprego. E, com isso, promover o emprego e o salário. O salário vai junto quando você tem o pleno emprego. Então, são dois campos que discordam. Discordam na base. E essa discordância, ela se verifica em diversos fatos do mercado de trabalho. Eu vou aqui me reportar, basicamente, a diferenciais de salário. O que causa diferenciais de salário? Várias coisas. Por exemplo, discriminação, no caso, discriminação contra as mulheres. Então, os institucionalistas, eles propõem proteção à mulher, porque ela é discriminada no mercado de trabalho. Os neoclássicos vão explicar que a discriminação no mercado de trabalho se deve muito mais à própria mulher do que à empresa. Porque a mulher, como tem outras necessidades na sua vida, diferente do homem, a mulher é a principal responsável pela criação dos filhos. Ela vai investir menos na sua carreira, vai ser menos produtiva e, por isso, ela vai ganhar menos do que o homem. Eu não estou defendendo essa função, mas esse é o debate. Há um debate muito grande sobre causas de discriminação contra a minoria, discriminação étnica. E vai mais ou menos por aí. Agora, o grande debate, que é o que nos interessa aqui, é o debate sobre a discriminação, sobre as diferenciais de salário causados, não por essas razões, mas simplesmente pela produtividade do trabalhador. E aí, os dois lados concordam que o salário está ligado à produtividade, ele reflete a produtividade. Então, se você tem grupos com diferentes produtividades, você vai ter diferentes hierarquias salariales. Até aí, tudo bem. Mas o que causa essa diferença de produtividade? Para os neoclássicos, é o capital humano. Então, as pessoas adquirem capital humano. E aí, elas é que podem decidir quanto capital humano elas vão adquirir. E o que é capital humano? Basicamente, é a educação. Então, ir para a escola, fazer o colegial, fazer uma universidade, fazer uma pós-graduação, é decisão das pessoas. Quanto mais você investe no teu capital humano, mais produtivo você se torna, e, portanto, mais em cima, na escala salarial, você vai se situar. Então, para o neoclássico, o que determina a diferença salarial é a diferença no investimento em capital humano. Para os institucionalistas, eles não negam essa influência do conhecimento na produtividade, mas eles olham também para o mercado. E eles percebem que existem diferentes empresas, diferentes graus de tecnologia, diferentes tamanhos de empresa, diferente poder de mercado nas empresas. E isso determina a capacidade das empresas pagarem. Então, os diferenciados de salário estão muito mais ligados ao tipo de empresa do que ao investimento em capital humano. Vejam o debate aqui. E é uma coisa interessante. Os neoclássicos explicam tudo pelo lado da oferta de trabalho. O trabalhador que decide quanto ele vai investir, portanto, é ele que determina os diferenciados. Os institucionalistas olham muito mais para a demanda. É o tipo de empresa que determina a hierarquia salarial no mercado de trabalho. Qual que é o problema aqui? É que os neoclássicos estão preconizando, e aí eles têm razão, eles estão preconizando que o Estado invista em educação. Isso vai diminuir os diferenciados de salário. Vai aumentar a produtividade de todos e todos vão poder ser mais produtivos no mercado e ganhar mais. Os neoclássicos, olha, só isso não adianta os institucionais. Isso é importante, mas só isso não resolve. Porque você continua a ter segmentos no mercado de trabalho. Se um trabalhador começa a sua carreira numa empresa de botequim de esquina, muito provavelmente ele vai terminar aqui. E ele pode ter a mesma produtividade de alguém que começou numa grande empresa e que vai ter uma carreira e vai progredir na escala salarial. Então, esse é o debate. Agora, há um economista neoclássico que tem uma contribuição importantíssima, isso é reconhecido por todos, pelos dois lados. É o Becker, Gary Becker, o prêmio Nobel. E ele desenvolveu muito, essa teoria já existia, mas ele tem uma contribuição importante que eu vou dizer daqui a pouquinho qual que é. o modelo do capital humano. E o Gary Becker chegou com um insight muito importante. Ele diz que existem, além do investimento na escola, na educação, existe uma outra forma de investimento que é o treinamento. E para continuar no inglês, mudando um pouco de língua, a expressão inglesa para dizer isso é on the job training, treinamento em serviço, isso também aumenta o capital humano, aumenta a produtividade, e, portanto, está ali relacionado com os diferenciais de salário. Agora, o que ele diz, e essa é a grande contribuição, a grande sacada dele, você tem dois tipos de treinamento. Treinamento geral e treinamento específico. Eu acho que eu vou estourar o tempo. Tem alguma penalidade? Vou precisar de um pouquinho mais de tempo. Tinha me dado 25 minutos, quando eu cheguei aqui me deram 20 só, já comeram 5 minutos. Mas eu vou tentar. Então, o Gary Becker diz que existem dois tipos de treinamento. O treinamento em conhecimento geral e o treinamento em conhecimento específico. O que é o conhecimento geral? É um conhecimento que eu adquiro, uma habilidade que eu adquiro, que eu posso usar em qualquer empresa. Eu sou treinado em uma empresa para fazer alguma coisa, mas aquilo que eu adquiri, vale no mercado, há mercado para aquele conhecimento. Eu posso aplicar em uma outra empresa, de outro setor, de outro segmento. O treinamento específico já é alguma coisa que aumenta a minha produtividade só no lugar onde eu sou treinado. Vou dar dois exemplos para vocês. Imagine um operador de máquina, e de tanto que ele trabalha com aquela máquina, ele sabe que quando a máquina começa a fazer um barulhinho, um chiadinho, ela vai quebrar daqui a uma hora. Então, quando ele ouve aquele chiadinho, ele para a máquina, chama a manutenção e evita um prejuízo grande para a empresa. Isso é conhecimento específico. Se ele for operar uma outra máquina em uma outra empresa, ele não conhece o chiadinho da outra máquina, ele não vai poder prever. Um outro exemplo, um vendedor. Vendedor é uma habilidade geral. Uma pessoa que é bom vendedor, ele vende Bíblia e vende escova de dente de porta em porta. Se ele é bom vendedor, ele vende. Agora, quando ele é um vendedor de uma empresa, ou representante de uma empresa, e cobre um determinado setor, aí ele começa a desenvolver um conhecimento específico sobre aquela clientela. ele percorre rotineiramente os mesmos clientes, conhece as pessoas pelo nome, sabe dos problemas familiares, sabe das questões que estão afligindo, e ele conversa com as pessoas, como é que a sua sogra melhorou? E ele sabe exatamente o que cada cliente compra. E às vezes o cliente faz um pedido e esquece daquilo, ele vai lembrar, escuta, você não pediu isso, você não precisa. Então, esse conhecimento específico, se ele sair dessa empresa e for vender qualquer outra coisa numa outra clientela, ele perdeu esse conhecimento específico. Então, essa é a distinção que o Gary Becker fez. Você tem dois tipos de conhecimento, o geral e o específico. Quando a empresa precisa investir com seus trabalhadores na especificidade do conhecimento, isso induz vínculos de longo prazo. Não precisa de direito do trabalho para isso, não precisa de lei. Porque se a empresa vai investir naquele trabalhador, é para ele aprender a fazer aquele serviço, ficar muito tempo. E o trabalhador, ao investir nessa empresa, também quer ficar muito tempo, porque ele sabe que aquilo que ele aprendeu aqui não tem que ser vendida no mercado e lá fora. Então, a existência de conhecimento específico induz o vínculo de longo prazo, induz o compromisso, a lealdade. O interessante é que, do lado dos institucionalistas, você tem um outro conceito que foi inicialmente formulado para comparteir a ideia do capital humano. Mas, para nossa surpresa, esse outro conceito acaba convergindo com o Gary Becker. Qual que é o conceito? É o conceito do mercado interno do trabalho. As empresas, as grandes empresas em geral, elas se organizam com o mercado interno do trabalho. A pessoa entra aqui embaixo e a empresa oferece uma perspectiva de carreira. E essa empresa se caracteriza por diversas regras e uma das mais importantes é que ela favorece o tempo de serviço. Então, tem mais direitos quem tem mais tempo de serviço. Quem é que escolhe as férias em primeiro lugar? Os mais antigos. Quem é que é consultado para fazer ou não fazer horas extras em primeiro lugar? Os mais antigos. Por quê? Porque essa empresa quer garantir direitos para os mais antigos para que eles se sintam suficientemente seguros e dividam o conhecimento com os mais novos. Se tiver que haver alguma demissão, o primeiro a ser demitido ou ter o contrato de trabalho suspenso é o mais novo na empresa. Então, esse arranjo é um arranjo que permite a gestão do conhecimento naquela empresa. Naturalmente, conhecimento específico. Olha o paralelismo das duas visões. Quer dizer, o Dorit e o Piore, que são as pessoas que propuseram essa ideia, eles estão pensando em um mercado de trabalho que é segmentado. As grandes empresas aqui, as pequenas empresas aqui, esse é um mercado bom, esse é um mercado secundário. E os diferenciais de salário não tem nada a ver com o capital humano, tem a ver com a estrutura da empresa. Mas, quando você entra na empresa, você vê a ideia do conhecimento específico que o Gary Becker propõe. Isso é surpreendente. Quer dizer, dois campos que estão sempre em combate metodológico, de pressupostos. Então, eles convergem para explicar as razões da duração dos vínculos. Quer dizer, qual é a mensagem que a gente tira daqui? A mensagem é a seguinte, enquanto houver conhecimento específico, o mercado de trabalho vai precisar de vínculos duradouros. E, na medida em que o conhecimento específico tenda a desaparecer, o conhecimento que se precisa para ser produtivo é geral. e aí, o mercado, as empresas não precisam mais de vínculos duradouros. A impressão de um leigo em direito do trabalho é a de que talvez os juristas, o direito do trabalho não tinha percebido essa diferença. E o que a gente percebe é que essa necessidade de proteção do vínculo duradouro, que é uma coisa natural, onde você tem conhecimento específico, o direito do trabalho tenta trazer para todo o resto do mercado de trabalho. Eu acho que esse é o grande conflito que existe. Muito mais acirrado hoje, porque, aparentemente, o conhecimento específico está se reduzindo. O que a gente tem cada vez mais é conhecimento geral. Então, o que talvez é meio remar contra a maré, persistir na ideia da proteção do vínculo. Estou escandalizando vocês, mas me tem um tempo para eu concluir. Eu não sou um neoclássico empedernido. isso é novo. Isso não é novo. O próprio direito do trabalho já lida com essa coisa há muito tempo. Existem mercados em que o conhecimento é absolutamente geral e não há vínculos. E o direito do trabalho opera nesses mercados e protege os trabalhadores. Um exemplo, o trabalhador avulso. Carregar ou descarregar navios, carregar ou descarregar caminhões, é um trabalho que não exige nenhum conhecimento específico. Na verdade, é um trabalho eminentemente físico, mas hoje nem tão físico ele é porque é a automação nos portos. Mas o principal aqui é que chega o navio, ele precisa ser carregado e descarregado e depois vai embora. amanhã tem outro navio que precisa ser. Então, como é que se arranja o mercado de trabalho nos portos? O trabalho é distribuído. O vínculo não é com o navio, o vínculo é com o porto, com o mercado. E como é que os trabalhadores são arregimentados? Eles se organizam no sindicato, em alguma instituição e eles são chamados por rodízio. Essa é a proteção dos trabalhadores que militam nos portos. Em alguns países, na construção civil, ocorre uma coisa parecida. Por quê? Porque o vínculo na construção civil, por natureza, é de curta duração. Então, em alguns países, você vê arranjos parecidos com o dos trabalhadores avulsos. O construtor precisa de azulejista, ele telefona para o sindicato, o sindicato manda uma turma de azulejista. E aquele contrato existe enquanto os azulejos estão sendo colocados. e depois ele desaparece. O que eu quero dizer é que é possível você olhar para a própria história, para os próprios orgânicos, perceber que daria para a gente pensar em formas de proteger os trabalhadores no mundo em que, aparentemente, o conhecimento específico desaparece. Deixa eu voltar ao exemplo do vendedor. Não tem mais vendedor hoje. Hoje, onde é que a gente compra? na internet. Mesmo a empresa que precisa comprar alguma coisa, ela vai na internet e faz o pedido. Onde é que está aquele vendedor? Ele está operando o sistema da internet e da empresa. Coisa em geral. Mas aquela especificidade desapareceu. Parece que essa é uma tendência no mercado de trabalho. E a gente precisa reconhecer. Aliás, eu acho que o mundo já está reconhecendo. Existe uma nova política na Europa, nova faz alguns anos, que vocês com certeza já ouviram falar, que no fundo reflete essa coisa toda, que é a flexicurity. O que é a flexicurity? É uma ideia de você deixar de focalizar a proteção no emprego e procurar proteger o trabalhador no mercado de trabalho. Com outros institutos, com outros mecanismos, com outros arranjos. Um trabalhador protegido para operar no mercado de trabalho de conhecimento geral, talvez seja uma solução melhor do que ficar insistindo na proteção do vínculo para esse trabalhador no mundo que mudou ou que está mudando muito rapidamente. Então, é esse olhar mais amplo de transformação na natureza do conhecimento que a gente precisaria ter para tentar pensar em novas formas de proteção ao trabalhador. muito obrigado. Em nome da Academia, eu quero agradecer ao professor Edson Pestain ver as religiões desta visão econômica do mundo do trabalho, desta crise do conhecimento e, ao cabo, se verifica não é uma garantia de direitos trabalhistas, mas é uma garantia do próprio trabalho. O professor Edson Pestain falava um pouco do avulso. Eu me recordo que aqui no Brasil que tem aprovado uma série de leis absolutamente desnecessárias, não estou me referindo à lei que muda o nome da lei de introdução ao código civil. Esta é desnecessária. Mas a lei também do sexo, do jornalista, do dentista e de coisas dessa natureza. Coisas que não têm utilidade. Da lei do enólogo que basta cheirar bolha. Da lei do turismólogo que não precisa ser formado em nada. Da lei do DJ que foi toda vetada quando esquecem que não é só a Gabi Amarana em Novoestado que cantam também. Novela da Carminha. Mas existem várias coisas legislativas que precisariam ser mudadas e nós temos uma lei do avulso. O avulso não por guarda. É uma lei do final do ano passado que regula, tenta regular a situação com o Chapa. Não sei a denominação que dão ao Chapa aqui, mas acredito que seja também Chapa. Aquele cidadão que fica parado em algum lugar esperando alguma coisa para ganhar algum dinheiro para comprar alguma comida. Mas é um algum. Talvez um nenhum. pois bem, agora há uma lei do avulso não portuário que acho que pouca gente ainda, inclusive os avulsos não portuários se preocuparem porque terá que fazer tipo o avulso portuário através de um óbvio, através de um sindicato que eles terão que chegar. Acredito que este painel tenha conseguido ilustrar a todos nós o fenômeno que o mundo está a viver e talvez um dos que melhor escreveu a respeito dentro dos trânsitos tem a seguir muito mal com os medos e os líquidos. O medo líquido, o tempo líquido e é no medo líquido que Palma fala daqueles três perigos que o mundo está passando hoje. O perigo do corpo e da propriedade, o perigo do respeito e da sobrevivência e o perigo do lugar na sociedade. Essa proteção de corpo e da propriedade é a insegurança que nós vivemos quando nós temos que, ao contrário do que se vivia na Idade Média, os que viveram na Idade Média sabem perfeitamente disso, as cidades eram cercadas por muralhas e hoje nós temos que nos enjalmar nas nossas casas para termos de segurança. Uma luta muito grande de respeito e de sobrevivência e nós queremos alcançar os melhores postos a qualquer custo. E uma palavrinha que Spinoza usava muito num dos mais clássicos livros do século XVII que foi a ética de Spinoza e hoje nós não temos mais. Esta palavra está sendo retirada do dicionário. A muito custo nós estamos tentando repor a palavra ética de volta pelo menos na vida de cada brasileiro. e esta luta por um lugar na sociedade nós queremos a pulso conseguir o status queremos ser a notícia do dia. É bom bater foto antigamente se fazia retrato hoje em dia ninguém mais pôs para retrato só pôs para foto fotógrafo passa todo mundo faz a pulse afora isso o mundo do trabalho vive uma fase de consumismo o i5 já está sendo vendido e pessoas que não tem o que fazer porque não tem trabalho eu acredito ficam madrugadas a fio na porta de uma revenda de telefone celular para comprar um tal do i5 quando o melhor telefone celular ainda é aquele velho tijolinho que não sai para nada mas sai para falar perguntava no dia desse na sala de aula qual de vocês não tem facebook eu não perguntei quem tinha eu perguntei quem não tinha ninguém levantou a mão só eu aí uma aluna me perguntou se o senhor está fora do mundo né ele disse é o meu mundo ainda é dos vivos e real é melhor acredito que se nós conseguimos mudar esse consumismo e passarmos a ter apenas as nossas visões de necessidade efetiva o mundo vai melhorar e o trabalho vai ter um campo melhor tenho muito medo no Brasil quando se fala de crises e se criam eufemismos para acabar com o poder normativo da justiça do trabalho porque eu sou a favor dele e sou a favor do poder normativo porque eu sou de uma região onde o sindicato é fraco ninguém tome o parâmetro do sindicalismo de São Paulo com o sindicalismo da Amazônia lá não tem sindicato tem grupo e acabar ouvindo o poder normativo que a expressão tem como acordo é querer acabar com a proteção mínima que o trabalhador brasileiro ainda tem da mesma forma como acredito que o artigo 7º da Constituição da República seja apenas um texto punido para ser lido porque a maior parte do que está lido não é aplicado até hoje ninguém sabe legalmente o que significa adicional e periculosa penosidade da mesma forma como a única coisa que se fez para beneficiar foi discriminar o trabalhador doméstico daquele infeliz parágrafo único do artigo 7º essas injustiças é que o Brasil tem que acabar tem que cuidar de uma coisa simples que é regular o inciso primeiro do artigo 7º e não fazer emenda a texto de exposição transitória como já fez transitório transitório não é permanente acredito que se for resolvido esse problema nós conseguiremos superar uma crise que está às portas de todos nós e que nós ainda não nos apercebemos que é o que vai acontecer com o teletrabalho o parágrafo único do artigo 6º da CRT não resolve o problema até porque ele não resolve nada nós precisamos resolver o problema do teletrabalho que está aí precisamos nos convencer que há possibilidade de terceirização de atividade inerente precisamos saber o que é atividade inerente que está já consagrada no texto legal e que nós ainda não conseguimos aceitar porque nós aceitamos a terceirização quando nós vamos acabar com o trabalho não é com o direito do trabalho mas com o trabalho as empresas deixam de contratar deixam de contratar nós não vamos mais ter emprego isso são coisas que nós vamos ter que ver no futuro porque o futuro do trabalho já disse alguém está no terceiro setor e esse terceiro setor envolve os serviços de filantropia e coisas dessa natureza há um tempo atrás eu guia um livro escrito a quatro mãos de Bovestig e a Rijuvan onde no capítulo que a Rijuvan encerra ele dizia não se esqueça de fechar a janela para que a luz do dia não nos incomode é porque hoje em dia com esse mundo virtual que nós passamos a viver até a luz do dia nos incomoda quando nós estamos com o nosso computador à frente nós não queremos o contato com pessoas nós ficamos mais felizes com o contato virtual o calor do computador é muito mais ameno do calor humano isso é ruim e quando me perguntaram sobre isso eu mencionava esta frase da entrevista que teve na entrevista de Brasília que eu me perguntaram acerca disso e eu usei essa frase de Rijuvan fecha a janela para que a luz do dia não nos incomode e nós precisamos mudar esta frase e precisamos dizer abra a janela para que a luz do dia não nos incomode para que nós sejamos iluminados por essa luz para tentar encontrar um novo povo para sair das eternas crises que se vivem no direito do trabalho eu agradeço ao professor Alberto Lerbe que veio da sua moda para cá agradeço ao professor Hugo Roberto Maçoete que deixou o pampa o frio de Buenos Aires para o frio de São Paulo agradeço ao professor Gil Castaim que saiu das suas atividades econômicas com as atividades jurídicas e nos abrigatou com essa esperança de dias melhores para o mundo do trabalho e ao professor Mariche professor Ione é o professor Florindo pela generosidade de me chamar para presidir este painel sobretudo a paciência dos senhores que estão a nos ouvir muito obrigado senhoras e senhores antes de anunciarmos o coffee break apenas algumas informações importantes nós vamos solicitar o coffee break que está previsto para 15 minutos mas nós vamos pedir carizadamente o favor a gente vai anunciar nós temos o serviço de som lá fora para que retorne um pouquinho antes porque nós teremos alguns sorteios vamos fazer os sorteios de livros do palestrante de ontem Antônio Carlos Aguiar que muito urgentemente deixou dois exemplares para que fossem sorteados entre as senhoras e os senhores e um livro do Amaury Mascaro Nascimento Iniciação ao Processo do Trabalho que estará hoje aqui uma participação especial para este congresso às 14 horas para abordar o tema o tema novas tecnologias e as repercussões do artigo 6º da CRT pois bem então nós pedimos que retorne um pouquinho antes tá bom ao sair por favor no estande da Alex Magistre à esquerda preencha o cupom para que possam concorrer logo mais no correto dia a livros também então vamos então ao coffee break e eu vou anunciar os três minutinhos antes para a gente retornar para o seu até daqui e eu vou anunciar 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 E aí